A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a Constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade.